Deu uma briga no comecinho do baile Nós não usemos segurança É o gordo pança com os facão bem afiado Mas nessa hora ele até nem tava olhando E os dois brigando que nem dois galo enraivado Mas o problema é que este baile tava cheio E esta peleia ninguém sabe, ninguém viu E o Juquinha deu uma facada no giara Com o baile cheio tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu O baile tava tão cheio, tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu Dançava com as mulher, seguiu bailando de pé Tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu O baile tava tão cheio, tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu Dançava com as mulher, seguiu bailando de pé Tava morto e não caiu E dali a pouco deu outra cena engraçada Porque o defunto dançou um chote afigurado Com uma véia bem no meio do salão E alguns notavam que o chão tava ensanguentado Dançou com a véia, com a Maria e com a Tininha E com a Aninha quase toda madrugada Elas diziam esse nego é bom de dança Mas o defeito é que o diabo não fala nada Mas o problema é que este baile tava cheio E esta peleia ninguém sabe, ninguém viu E o Juquinha deu uma facada no giara Com o baile cheio tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu O baile tava tão cheio, tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu Dançava com as mulher, seguiu bailando né Tava morto e não caiu E alguns até já tavam gostando da dança Olho fechado, cabeça baixa bailando Levava uns tapa pra não se atirar por cima Mas ninguém via que era um morto dançando Fim do baile e o sol veio despacito E o pessoal já começou esvaziar o salão Deu um griteiro e um estouro lá na copa E o refunto se esparramou no chão Mas o problema é que este baile tava cheio E esta peleia ninguém sabe, ninguém viu E o Juquinha deu uma facada no giara Com o baile cheio tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu O baile tava tão cheio, tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu Dançava com as mulher, seguiu bailando né Tava morto e não caiu, mas não caiu O baile tava tão cheio, tava morto e não caiu Mas não caiu, mas não caiu Dançava com as mulher, seguiu bailando né Tava morto e não caiu É que vocês não viram o velório do negro Tava morto e não caiu